A fuga aconteceu no fim de semana, mas a polícia só percebeu que o preso não estava mais lá na segunda-feira pela manhã. O Elton Ferreira Nunes Jr., de 25 anos, simplesmente desapareceu de uma das celas da Delegacia de Investigações Criminais, a DEIC. O Elton estava preso desde abril, suspeito de liderar uma quadrilha de roubo de gado. Outras quatro pessoas foram presas, entre elas um policial civil e um militar. Eles agiam usando carros com giroflex e uniformes da polícia para abordar caminhões que transportavam gado. Com os roubos, ele conseguiu acumular um patrimônio de seis milhões de reais. Morava em um condomínio de luxo na capital e andava em carros de luxo, entre eles uma Mercedes avaliada em 200 mil reais. Nós estamos aqui então na entrada principal da Delegacia Especializada em Investigações Criminais aqui na cidade de Jardim. Essa aqui é a entrada, tanto para funcionários, os policiais, delegados, o público que vem para ser atendido e também a entrada de presos que eventualmente ficam ali nas celas da cadeia que funciona na DEIC e que está à disposição da Delegacia de Capturas. Então, a entrada principal, essas portas de vidro que ficam trancadas em momento que não há plantão, em que não há funcionamento. Aqui na lateral, a gente vê as janelas que dão acesso às salas dos delegados, dos agentes, salas de depoimento. Esta porta aqui, que geralmente fica trancada, não tem acesso aberto ao público, aberto aos funcionários, nem à imprensa, nem para passagem de ninguém. A gente vê aqui, continua o acesso apenas pelas janelas, todas as janelas com basculantes. Antes a gente não vê aí janela forçada, vidros quebrados, permitindo a passagem de alguma pessoa, permitindo então a fuga de um preso. A porta ali do lado de dentro, que dá acesso a essa sala, também está sempre fechada, quando não há uso dessa sala aqui durante uma coletiva, apresentação de algum preso, algum assunto que vem à tona. E a gente continua aqui, até chegar na lateral, então, do prédio, onde funciona a DEI, que é aqui na cidade de Jardim, mostrando que também não há mais portas, não há mais acesso. E a gente fazendo esse passeio aqui, dando essa olhada para tentar entender, né, por onde teria saído o preso, por onde teria passado esse preso, já que nada foi arrombado, nenhum cadeado foi arrombado, nem uma porta forçada, nem grade de cela. E a polícia continua uma investigação sigilosa, né, sem passar nenhum tipo de informação à imprensa, né, e desautorizando aí qualquer membro aqui, qualquer funcionário da delegacia a dar entrevista, a repassar informações. Nos fundos do prédio da DEIC, não tem portas, não tem nenhum acesso através de portas, né. A gente percebe que são somente janelas, todas as janelas com basculantes, a gente percebe também que não há nenhum vidro quebrado, nenhuma janela forçada. Pelo que nós conhecemos, né, da estrutura do prédio da DEIC, o acesso às celas ficaria ali, do lado de dentro, no final daquele corredor. E aqui onde a gente vê esse paredão, esse muro, seria um pátio, que daria, então, acesso também a algumas portas das celas, né. E para conseguir fugir, o preso teria, então, que pular esse muro, a gente vê ali que tem cacos de vidro, né, tentando fazer essa proteção, essa contenção para ninguém entrar, ninguém sair, e então ter acesso aqui ao lado de fora, à rua, à avenida. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, os presos não teriam acesso a esse pátio. A polícia está investigando a fuga e deve ouvir funcionários que faziam o plantão na delegacia durante o fim de semana. Além de analisar imagens de câmeras de segurança.